Quando penso que não sei como te amar Quando penso que não sei como expressar O teu toque reflete no meu olhar E eu sou tão feliz por te ter O meu amor é tão forte Enfrenta a tempestade Enfrenta a solidão sem nenhum temor Se alguém conhece que mostre Alguém que possa dizer Eu sou capaz de escolher por quem sinto amor Levei um tempo para perceber Que o coração é quem vai escolher As palavras me faltam para descrever Por isso eu vou te dizer Que é uma forma de eu subir E é uma forma de eu subir Nas voltas do teu coração Quantas vezes escolheste quem amas?